Olá, tudo bem com vocês? Vamos jogar o Red Ball 4! Já tô nas cavernas! O que eu faço agora? Ele virou! Estrela! Ah, não! O que é isso? O que foi isso? O que é isso? Já saiu? Ai! Não sei por que isso que eu fiz Estrela! 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 Você já sentiu que investir não era pra você? O dia, o carro Espera, tem que pegar os negócios lá primeiro Uhul O dia, o dia, o dia Ah, eu quero um buraco Ah, eu quero um buraco Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu já peguei meu Uber 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 Doga né? Um segundo Eu já peguei meu Uber Deixa aqui nos comentários Eu acho que vai ter mais nenhum vilão Ah, tem dois Que bem Então, não passei Espero que vocês tenham gostado E beijo Tchau